O ministro das Relações Exteriores da Índia, Salman Kurshid, inicia hoje a sua visita oficial ao Brasil. Ele vem para co-presidir, junto com o ministro Figueiredo, a Comissão Mista Brasil-Índia. A Comissão Mista é aquela que reúne todas as facetas da relação bilateral. É uma relação diversificada, além da área política, da área econômica, da área comercial. Ela hoje abarca também a área cultural, a área de ciência e tecnologia, entre outras. É uma relação entre países, entre grandes países em desenvolvimento, grandes democracias. Países que já são capazes de dar soluções a seus problemas de desenvolvimento, que vêm desenvolvendo uma série de políticas de caráter inclusivo e que têm, naturalmente, muito campo para a sua cooperação bilateral. A visita também se insere no contexto de uma cooperação internacional entre esses dois países, que também inclui a sua participação em grupos como o BRICS, como o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, e entre outros, inclusive na área ambiental e outras afinidades que esses dois países têm nas suas agendas. Um número que pode refletir o quanto essas relações bilaterais cresceram nos últimos anos é o número de comércio exterior, que em 10 anos se multiplicou por 10. Ou seja, mostra não só o potencial que já foi realizado nessa área comercial, mas também o quanto que os dois países ainda têm por se beneficiar se eles explorarem mais todas as áreas em que eles podem cooperar. São países que têm populações muito importantes, são países que têm mercados internos em ascensão e crescentes e que só têm a se beneficiar aprofundando essa sua relação bilateral. E é nesse contexto que se insere a visita do ministro Salman Kurchit ao Brasil. E é nesse contexto que se insere a visita do ministro Salman Kurchit ao Brasil.